Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, no dia 5 de 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo. Dá para dar uma ideia de como é que o canal funciona, sempre ajuda. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui no Dabas Edo, que é a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, uma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Se dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume misto, mais para o lado do baixo volume. Acontecimentos, a gente tem mais uma adesão aí à operação de inteligência artificial. Oncoclínicas com padronização de prontuários com Generative AI, com inteligência artificial regenerativa, que é justamente aquela vibe do ChatGPT. Saraiva pedindo auto-falência. O PMI global composto indo de 50,6 para 50,5. Então, levemente, leve arrefecimento no crescimento global, quando medido pelo PMI. O PMI composto do Brasil, caindo de 50,6 para 49. Então, indo para o contra-acionista. Não agressivamente, mas levemente contra-acionista. Serviços, PMI de serviços no Brasil, indo de 50,6 para 48,7. Também indo para o contra-acionista. O PMI composto dos Estados Unidos, mantido em 50,2, levemente acima das expectativas. Serviços, PMI nos Estados Unidos, de 50,5 para 50,1. Então, novamente, a continuidade de um arrefecimento no crescimento, levemente abaixo do esperado. Controladora da TASA vendendo participação. Aqui, nesse caso, é relevante, porque é a controladora da operação reduzindo participação em 3% do total das ações da empresa, ficando ali com 26,6% total como remanescente. As vendas no varejo na zona do euro, com queda de 1,2%, um pouco pior do que o esperado. Inflação ao produtor na zona do euro, caindo no comparativo de 12 meses e year-n-year. Então, a gente vê uma continuidade, tanto do arrefecimento da economia, quanto a proposta de aperto monetário funcionando para a redução da inflação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Nelgrid, MRV, Log, BR Partners e eu não estou breve. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora que tem mercado. Valeu, galera. Beijão.